Acompanhar agora uma sessão fotográfica muito especial com uma das figuras mais acarinhadas da RTP. Ele já trabalhou com o Eduardo Madeira, com o Manuel Marcos, com o Fernando Mendes. Conhece todas as caras da RTP. Ele é divertido, brincalhão, algo comilhão. Ele é o Bolinhas! Desafiámos a empresa Mascote Pets and Family Photography para esta sessão fotográfica muito especial. O Bolinhas é fotogénico? É realmente muito fotogénico. Ele é muito simpático, afasta as câmaras. Nota-se perfeitamente que ele já conhece perfeitamente o que é ter uma câmara apontada para ele. O Bolinhas já está na maquiagem, prontíssimo para mais um preço certo. E é sempre assim, todos os dias. Aliás, eu nunca ponho maquiagem. Hoje ponho, porque faze isto cá. Mas o Bolinhas põe todos os dias maquiagem, porque gravamos e lá um bocado vai todos. Não aparece, mas gosta sempre de, como vê a Lenka e a Lúcia, que são boas, miúdas, a serem maquiadas. Ele também quer ser maquiado. O Bolinhas é um espetáculo. Não é meu Kivu? Normalmente, como é que gosta dos bigodes? Bem pintadinhos. Muito bem pintadinhos. Sempre, sempre. Até a desreparar, porque ele tem os bigodes branquinhos. Está ali com algumas tuas pestanas. Exatamente, exatamente. Mas no caso dele não pinta. Não, não. Bolinhas tem uma história engraçada, com o preço certo. Tem. O Bolinhas é engraçado. Temos o Bolinhas no Lumiar, ainda gravávamos no Lumiar, e alguém o levou para lá e houve uma altura do preço certo e a altura do lanche. Tem que haver, não é? Sempre. Onde eu trabalho tem que haver lanche. Então, se eu olho o lanche, e há oito anos para cá, que ele, àquela hora, ele aparecia sempre no estúdio, no nosso estúdio, para lançar também. Viemos para estes estúdios novos. O Bolinhas veio também. Alguém de cá toma conta do Bolinhas. Também alguém do preço certo da produção leva o Bolinhas para casa aos fins de semana. E o Bolinhas faz parte mesmo do preço certo. Então, está aqui elefando o preço certo? Pelo menos, tem uma coisa boa. Anda do lado para o outro. Até sinal que trabalha qualquer coisa, não é? É caso para dizer que este cão é um espetáculo. Sérgio, o Bolinhas passa cá muitas vezes? O Bolinhas ultimamente passa menos vezes e temos muitas saudades dele e é muito bom tê-lo por cá, porque o Bolinhas é dos nossos melhores amigos e quando chegamos de manhã à RTP e não o vimos, como ultimamente temos visto menos, o dia já não corre da mesma maneira, tu sabes isso tão bem como eu, e é muito bom ter o Bolinhas como companhia. Aliás, o Bolinhas tem o número de funcionário e o Bolinhas é de facto amigo de toda a gente, porque ele é sempre assim, meiguinho, como está agora. És amigo do Bolinhas no Facebook? Sou amigo do Bolinhas no Facebook, portanto fora e dentro das redes sociais. Sim. Edição, está a correr bem? Este é um espaço que conheces bem. Muito bem, daqui a pouco venho para aqui. Daqui a pouco venho para aqui. É, a reportagem vai passar por aqui. Ah, ele prefere amar-te, como ele sabe, como ele sabe. Depois, ele vem cá muitas vezes, ao nosso estúdio. Encontro muitas vezes ali no fim do programa, na entrada para o elevador, e às vezes ele quer subir comigo, deve ir querer tirar a maquiagem, não sei, mas é verdade, é verdade, quase sempre no fim do programa. Anda cá, anda cá, põe-te aqui ao nosso lado. Anda cá, vamos lá. Olha, eu vou-te explicar como é que se morde um repórter. Meu Deus. 3, não, filma, 1, 1, câmera 12, 12, quase, 4. Paulinho, a nossa grande realizadora. O Bolinhas, portou-se bem? Lindamente. Excelente profissional. É ótimo, é uma ótima profissional. Faz muito barulho, não? Não, não. Muito pacato. Muito pacato. Já conheces o Bolinhas há quanto tempo? Desde o tempo de Lumiades, víamos a rampa juntos. Amanhã, mais um dia, mais um dia de gravações e contas com o Bolinhas. Claro mesmo. Obrigado. E o Zaki está conosco. Aos convidados, o Bolinhas. Estão de giro. Ai, meu Deus. De facto, é um senhor, dentro da raça canina, é um senhor. É mesmo. É mesmo. Ora bem, agora, para falarmos um bocadinho e interligar estas duas histórias, servindo tudo isto por texto, para já, vamos apresentar quem nos acompanha, a Isabel Balsemão e também o Jorge Meirelles, que são nossos colegas da RTP, e pais do Bolinhas, quase. Nós todos somos um bocadinho donos, mas vocês são mais do que um. Ai, 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 ele quer ir a mora, mas ele fica na casa do Jorge, ou de semana, normalmente, não é? Não, agora sempre. Ele ficou sempre, não, ele ficou sempre em minha casa, a partir de uma determinada altura, ele, quando veio do Lumiar, teve um ano, ficou aqui um ano. Quando deixou de haver segurança. E depois levámos para a minha casa, ele trazia-o todos os dias para vir trabalhar, e à noite levava-o para casa. E quando tinha que sair para fora de Lisboa, ele fica com uma... Com a Kikas. Com a Kikas. Com a Kikas, com a Kikas, com a Kikas. Mas é a madrinha do Bolinhas. Exato. Isabel, vamos voltar uns anos atrás e perceber... Porque é que o Bolinhas é tão especial para todos nós, não é? Qual é a história deste cão? O Bolinhas é um cão muito simpático. O Bolinhas apareceu-nos lá no Lumiar, na altura que nós tínhamos encontrado um cãozito também lá no Lumiar que nos abandonaram, que era o Jacques, que depois uma coleguinha nossa levou para casa. E o Bolinhas, como a Galia Coleguinha disse, subia a rampa connosco, ia nos buscar ao carro lá abaixo, subia a rampa connosco, não era meu amigo. E quando chovia, não subia a rampa porque estava a dormir debaixo da secretária do Segurança, que era onde ele dormia. Fazia a ronda todas as noites, várias vezes por noite, no Lumiar, e sempre foi um cão muito simpático, por isso sempre foi muito acarinhado por todos, penso eu. Isabel, tem o fio a bater no micro e por isso está a fazer Bolinhas lá dentro. Exatamente. E a verdade é que depois foi feito um pedido especial, quando inaugurámos aqui estas instalações, não foi amarelos, para que o Bolinhas pudesse vir também. Pronto. Na altura havia algum receio de que o Bolinhas não pudesse vir para estas novas instalações e na altura houve vários colegas nossos, entre os quais o Fernando Simas, que fizeram alguma pressão, entretanto houve também o Luís Marques, os Gatos Foderentos, e o Bolinhas acabou por vir para estas novas instalações e segundo uma ex-colega nossa, que foi secretária da Administração, ficou registada em ata do Conselho de Administração, vindo de Bolinhas, do Lumiar para... Tem o cartão, é esse, não é? Este é o cartão do Bolinhas. Mas não é o originado. Este não é o originado. Peço desculpa. Estamos a ver. O originado tinha número de funcionário e tinha a profissão dele, que era o número 4.999, Animador Canino. Animador Canino. Aliás, nós lembramos que quando recebemos, ainda durante o Portugal do Coração, muitos programas em que tivemos animais, ele ia sempre recebê-los... Mas o primeiro que ele foi, foi ao preço certo, no Lumiar, na altura do Natal, estava doente, porque ele tinha uma ferida enorme, e puseram-lhe uma bandolete com os corninhos de rena, e ele fez de rena, e não me lembro se era o Fernando Mendes ou se era outra pessoa vestida de Pai Natal, e ele era a rena. Exatamente. É verdade. Nós estamos a ver já algumas das fotografias que são o resultado do trabalho da família Barrelé. Do Fábio e da Sandra. Exatamente, as fotografias estão deliciosas. Eu não sei se há mais alguma, é certo que não somos muitas, muitas televisões, mas não sei se há mais alguma que tenha um animal de estimação com esta categoria. Mas nós sempre tivemos animais de estimação, eu lembro-me de ser garota, o meu pai já tinha sido funcionário cá, e a minha mãe também, e tivemos vários cães, tivemos o primeiro cão, que era o TJ, lá em cima, que era o TJ, e que morreu diabético porque ele adorava pacotes de açúcar, e foi na altura que o pessoal começou a reduzir açúcar, metade do pacote ia para o caixote do lixo, e ele era viciadíssimo em caixote do lixo por causa dos pacotes de açúcar, é verdade. Esse era o TJ. Era arrasado de pastor alemão, um bocado maior que este, e também era giro. E o nome? Bolinhas porquê? Porque já tinha o nome de Bolinhas, penso eu, não... Sim, porque ele era, ele tinha um dono, só que estava preso por uma corrente o dia inteiro, e vocês trataram de... uma das questões, quando o levámos por Bolinhas, é praticamente, é um cão de rua. Era um adulto, e era adulto já. E não sabíamos como é que ele seria comportar quando, em viver num apartamento, mas adaptou-se bem, e lembro-me que a única coisa que ele transgrediu foi uma vez na altura de Natal, que fez xixi na árvore de Natal. E ele... quem criou a página dele no Facebook foi a Kikas. Pois claro, a Kikas era... fazia coisas hilariantes com ele. Nós podemos pôr a página do Facebook do Bolinhas no ar? Durante este tempo, sim. Então vamos ver, só para já, para o adicionário, e depois ele logo escolhe se eu quero como amigo ou não. Se quiser. A Kikas é que faz a seleção. Aí está, Bolinhas RTP, portanto, temos uma série de fotografias do Bolinhas. Ora, para já, com uma série de colegas nossos da RTP, com os filhos desses nossos colegas põem até cá visitá-lo de propósito. O Bolinhas numa série de situações, na praia, no campo... A trabalhar. Olha, aqui está com o Eduardo Madeira no anticristo, porque ele também faz parte do RTP. Ele trabalha. Ele tem que ganhar o dele. Com certeza. Tem que trabalhar. Não, em troca de fiambre, coitadinho. Eu acho que é o caixa mais barato que a RTP pagou. Ah, isso é capaz. Claro. Olha, ele dá óculos ali todo contente, portanto, o Facebook, o Bolinhas também tem Facebook. Cá está ele. Olha, mas caralho, depois ele então no anticrise, coitadinho. Era uma alegria para ele. Era uma alegria porque existia muitas personagens. Mas aquilo, eram três atores e o Bolinhas. Ele já fazia parte de tudo, essa é a verdade. Bom, antes que termine o nosso tempo, Fábio e Sandra, quem quiser entrar em contacto convosco para uma sessão de fotografias com o seu animal de estimação, como a RTP tem o seu também, o que é que deve fazer? Deve consultar o link facebook.com barra mascotes.photography, com um PH e Y no fim. E está lá tudo, estão lá os contactos, estão lá os nossos trabalhos que poderão analisar, poderão ver e poderão contactar-nos. E a sessão fotográfica pode ser onde as pessoas quiserem? É a escolha? É sempre a escolha das pessoas. Nós damos sempre algumas indicações, alguns sítios que achamos melhores, mas é sempre a escolha das pessoas. Olha, a nossa Sofia é esperto também com o Bolinhas. O objetivo também é chegar a estúdio, termos o nosso estúdio aberto ao público, que penso eu que não há nada disso em Portugal e que esperamos vir a ser os primeiros. Ah, isso. Ora, isso é que era muito bom. Um estúdio de fotografia de animais de estimação. Então, boa sorte. Nós temos aqui o vosso contacto por baixo, portanto quem quiser já sabe o que deve fazer. Obrigada a nós. Quantos anos tem o Bolinhas, Isabel? Deve ter 10 ou 11 anos. Um jovenzinho. Sim. E ele, para nós sempre foi completamente indiferente, mas qual é que é a raça? Até alguma... É rafael. É rafael. É, eu penso que é rafael. Nem nunca me questionei, agora é que me lembrei disso. Segundo o veterinário, ele é cruzado de predigueiro e podeno. Sim. Daí o Bolinhas, se tivesse sido devidamente treinado, seria um grande caçador. Seria um grande caçador, sim. Ele aí apanha tudo o que é bocaria. E agora é só um grande mimado. Essa é, essa não é? Mas sempre foi um grande mimado. Exatamente. Muito obrigada por terem vindo à Praça da Aldiria e também por tratarem do Bolinhas como tratam. Obrigada. Um aplauso para o Jorge Marelo, para a Isabel Bocemão, para o Fábio e Sandra Barralet e para o Bolinhas. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver mais imagens do Bolinhas, antes de passarmos à música. Bolinhas, a estrela internacional. Olha, os resultados da sondagem que lançámos no início do programa, a pergunta era, como é que quer que acabe o anticrise? O Bocemão, o Bocemão... Calma aí conosco! Vamos para o Bocemão! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! O que é que queres perguntar? Já uma vez tinha engolido ao meu casil legal. Não, isto não. O que é isto aqui? Isto é um porco que vai aqui beber água. Isto é um porco? Posso estar a dizer que isto é um porco? Não está com muito bom aspecto este porco? Porco aglio e doce. Muito bom. Foi lá fora. Só que veio aqui beber água. Solta o porco. Tem especial veterinário em inglês, porco? É impecável tudo, não se conforme. Está impecável. Porco não. Muito bonito. Porco lindo. Tchau, bolinhas. Quem é lindo? Quem é muito cão? Quem é lindo, muito cão? Quem é um cão? Bolinhas, vamos agora. Temos que ir. Bolinhas, deixei a gravata. Depois é a gravata à senhora. Quem é um cão lindo? Quem é um cão lindo? Temos que ir, temos que ir lá. Olha o homem está nas suas pés.